Separou toda a minha correria Separou o joio do clube da padaria Separou o dia antes de quando minha tristeza era tarde do dia Separou dona beleza, dona Maria Separou o que não restava, tudo que já não tinha Separou diante minha palavra e sua esposa Separou pra ouvir o meu protesto, meu gesto de exato talvez não faria Separou o senso da turma e traz uma alegria Separou a minha cabeça No final Tá bom, gente! O que é isso? 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 O que é isso?